Vamos lá, esse aqui é o começo de tudo. Predominância de Soul. Baile do Big Boy. Começamos em 70. A gente tem aqui a Demi Lemos, outro grande DJ, que fazia o baile junto com o Big Boy. E que continua nessa tradição do Soul. A gente chega aqui às primeiras equipes de som. Soul Grand Prix, disco de 78. Furacão 2000. A cada baile, mais de 10 mil adeptos do Soul confirmam. Este é o som. E aqui você tem uma ideia do que era o baile da Furacão. Anos 70. Segunda metade dos anos 80. Two Life Crew. Miami Bass, o hip hop que deu origem. E até hoje serve de base para o funk carioca. É chamado de Miami Bass porque se criou esse termo em Miami. Aquelas músicas com um bombão grave 808. Diz que é o cara da pressão até de manhã. Gatinho, seu safado, quer me enlouquecer. Doze horas de suíte, eu paro pra ver. Num ralo é mais gostoso, que situação, eu já estou louquinha, cheia de tesão. As capelas, aí começa a ter mais ou menos a ideia da música e as bases que você deve usar, de acordo com a música. Aí começa a caçar os nubes certos para poder fazer a música. Usando o programa de computador, mas depois que eu processei, que eu cheguei no som que eu quero, eu passo para a bateria. Porque a bateria, para você programar, ela dá uma dinâmica melhor, o que você faz batendo. Ou eu faço na bateria, ou eu faço nesse teclado também, porque esse teclado é acoplado a esse sample daqui. Isso aqui é um sample. O sample da Roller, de 760. Aqui eu uso. Eu não estou batendo aqui, mas quem está gerando som é esse módulo aqui. Isso aqui é um sample também. Aí vai pro seu bodeste, junta com o bote mix, junta com o sardinha e começa a berrar em cima. A melodia sempre é a mesma, de 90% da montagem. Porque é uma frase. Soltou um ponto e vira. Aí a outra. Uma outra letra. Porque antigamente havia baile funk, mas só havia o baile funk de, como é que é, lá do A, lá do B, que era o cautre, baile cautre, né? Onde havia baile de briga. Lá do A, lá do B, época do baile de corredor. Isso chamou a atenção no exterior. Falava do Brazilian Fight Club. A porrada era um negócio até recreativo, né? O negócio é que a coisa, às vezes, extrapolava, né? E gente morria, né? Funk estava em decadência total, vivendo há vários anos naquela coisa de baile de briga, baile de incentivo à violência. A gente conseguiu pular, mudar toda a ideia do funk. E passou a ser o funk do prazer. Passou a ser o funk do prazer, onde todo mundo rebola. Passou a ser o funk do prazer, onde todo mundo rebola. Essa é a palavra do cascadelo. Passou a ser o funk do baile de briga, Passou a ser o funk do A gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá.